Tá doendo, eu sei, é melhor te provar, te ferir do que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer E os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar, tá difícil, eu sei É na sua fraqueza que o meu poder se revela Não se apresse, não se precipite, mas em mim é só